Pedro, você chegou na Caixa em janeiro de 2019, no início do governo Bolsonaro. Isso. Você é um economista formado na PUC. Como foi essa aproximação? Como é que você chegou no governo? Eu, quando eu fiz o doutorado lá em Rochester, no final da década de 90, ao começo de 2000, eu convivi muito com pessoas, com brasileiros que fizeram o mestrado em finanças, o MBA. Eu fui o único que fiz o doutorado, em qualquer, até onde eu saiba, em Rochester, naquela época. E nessa época eu tinha vários amigos e um deles me apresentou o presidente. E eu comecei a conversar com o presidente no início de 2017. Falamos muito sobre economia, em especial em relação às estatais e em especial em relação à Caixa. Um ano depois eu conheci o Paulo Guedes e acabei fazendo parte da equipe, mas sempre a minha preocupação maior era a Caixa Econômica Federal e por quê? Porque era uma estatal muito importante para a sociedade brasileira, em especial para os mais pobres, e que tinha uma série de questões de governança. Lembra? A gente sendo presa por desvio de dinheiro, achando dinheiro na casa de um e de outro. Então, na minha opinião, aquilo era uma síntese do que a gente precisava mudar no governo. Então foi assim que eu acabei no banco, seja porque conheci o presidente muito antes dele ser eleito, quando eu conversei com ele, ele não tinha nem 2% dos votos, de intenção de votos, seja porque fiz parte da equipe um ano antes dele ser eleito. Isso é muito importante. Das pessoas que acabaram fazendo parte da equipe econômica, 3 ou 4, incluindo o Roberto, que ainda está até hoje, começaram antes do presidente ser eleito. Então acho que isso tem muito da explicação de por que foram anos tão intensos meus na Caixa.